Não preciso ser melhor que ninguém, basta eu estar bem, com o seu interior tem Maluco malacô, maluco que ramelou, maluco que me agrediu Esse arrastou, debate monstro, a quebrada parou Liga esse neguinho, foi ele que confirmou E aí neguinho, cola erro no botão pastel, não vai passar batido Fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho Vou te dizer, também quero escutar E aí neguinho O maluco passou a milhão na quebrada, deu pipoco na moto pagando de cilindrada Baranas lombada, não tem noção do perigo Aí neguinho, as crianças, quero ver ser bandido Vou te dizer, fala neguinho, não tem que ela escutar Neguinho monstrão, tá vivendo, se é louco, ferro, bala até a boca Na avenida aricanduva, ele o garupa de toca A ideia é pouca, moscovico ou venavio, pode tacar Alô, chuva ou frio, cada quebrada é uma curva de rio Cagoetou que viu, mentiu, e a casa cai, não vai ter nem como fugir Uma palavra a mais, rapaz, já faz o simples, vira bola de neve Tipo e vetrão, já percebi que por aqui Se a vítima reagir, zona leste, deduque Deba, lebo, fujou, a quebrada parou Liga esse neguinho, foi ele que confirmou É o fiel, é o recolhe, sobe sujoto, cada macaco no segório Sai do meio, que entre becos e vielas, sem dar goela É o efeito colateral, que o sistema traz É o menor atrás das guerras, maioridade penal O informante, o donador, toma parte do sapeito Foi indagado e intimado, ô preto, suspeito Que na contagem geral, eu aceito certo Dizimado na estia, não passa batido, hein, é despercebido Fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho, vá Fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho Fala neguinho, fala neguinho Fala neguinho, fala neguinho, fala neguinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.